Legendado por Paulo Montenegro A Motorola decidiu elevar o poder da sua família Moto G e temos agora um celular top com a linha mais popular da empresa aqui no Brasil – esse é o Moto G100, mas você já deve tê-lo visto anteriormente. Sim, é o Motorola Edge S lançado na China em janeiro e que agora chega ao resto do mundo como membro da família Moto G. Ele traz processador veloz, muita memória, tela de 90 Hz, bateria para mais de um dia e muitas câmeras. Será que finalmente temos um Moto G com perfil de flagship? Confira as nossas primeiras impressões nesse hands-on do TudoCelular.com. Ao bater o olho no Moto G100 é impossível não lembrar do Moto G 5G Plus. Há dois furos para câmeras de selfie no canto esquerdo da tela, além de cooktop quadrado com quatro câmeras na traseira. Enquanto o outro tem corpo todo de plástico, esse novo traz lateral de metal para dar apelo mais premium. O modelo que recebemos mistura os tons de verde com roxo para dar um belo efeito furta-cor. É um celular com boa qualidade de construção e passa uma sensação de produto mais caro comparado aos demais da linha Moto G. O logotipo da Motorola continua marcando presença na traseira mas a empresa já deixou de incluir o leitor biométrico nele. Aqui no Moto G100 temos o sensor na lateral que responde rapidamente ao mais leve toque. Ele também serve para acionar atalhos, quando você toca duas vezes. O modelo que recebemos veio com cabo HDMI e suporte para conectar o celular a TVs e monitores. Mas é bom lembrar que o aparelho também é vendido sem esse acessório. Ambas as versões vem com carregador de 20-watts e fone de ouvido na caixa. O Moto G100 traz tela LCD de 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus em 90 Hz. Essa é uma parte um pouco decepcionante, já que para um aparelho metido a flagship esperávamos um painel AMOLED de 120 Hz. A pior parte está no brilho que fica abaixo de 600 nits. Para se ter uma ideia, isso é a média que muitos intermediários entregam, enquanto os top de linha de outras marcas passam dos 1.000 nits. De qualquer forma, a tela do G100 exibe belas imagens com cores vibrantes e bom nível de contraste. É uma tela ampla que passa conforto para assistir filmes, ainda mais por ter padrão 21 por 9, o mesmo do cinema. A segunda decepção vai para o som – a Motorola já investiu em intermediários com som estéreo e não faz sentido incluir apenas uma saída de áudio em um aparelho desse porte. É aqui onde a linha Edge se destaca por ter som estéreo, enquanto o G100 está limitado a som mono. A potência sonora poderia ser melhor. Falta um pouco de médios, mas os graves estão na medida. Talvez o que mais chame a atenção no Moto G100 seja o seu hardware interno. Ele vem equipado com Snapdragon 870, que basicamente é uma versão com overclock do Snapdragon 865, que equipou diversos flagships em 2020. Aliado a isso temos 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. É nesse ponto que o G100 foge dos intermediários premium e realmente tenta se consolidar como um verdadeiro top de linha. O seu conjunto garante ótimo desempenho aliado ao Android 11 com poucas modificações da Motorola. Em benchmarks tivemos pontuação a nível de flagships com Snapdragon 865. Ter muita memória garante que o aparelho segure muitos aplicativos abertos em segundo plano, mas veremos como ele se sai em nosso teste de velocidade futuramente, já que a Motorola nunca se destacou em nosso ranking. A bateria de 5.000 mAh promete entregar autonomia para mais de um dia. Em uso rápido deu para perceber que rende bem, mas veremos como o G100 renderá em nosso teste padronizado em breve. O Motorola Edge Plus tem Snapdragon 865 e mesmo tamanho de bateria e conseguiu passar o dia todo longe de tomadas. Podemos esperar que esse entregue resultado parecido. A parte de software é igual aos lançamentos recentes da empresa, que receberam o Android 11. E isso inclui o Red 4, a solução rival da DeX da Samsung. Essa não é a primeira vez que a Motorola investe em celular que vira desktop. Lembrou do Motorola Etrics lançado lá em 2011? O Red 4 nada mais é do que uma suíte que permite usar o Android em modo desktop quando você conecta o Moto G100 via cabo a um monitor ou TV. É possível ter um ambiente de trabalho com o mouse e teclado conectados via Bluetooth ao celular. Também é possível explorar a tela maior para jogar, podendo até parear um controle Bluetooth. Testamos com o controle do Xbox que funcionou com alguns jogos, mas não foi possível configurar os botões em alguns games. Talvez um aplicativo de terceiro resolva o problema. Veremos isso até a nossa análise completa ir ao ar. A vantagem do Red 4 é que você precisa apenas conectar o cabo e usar, enquanto o DeX tem a vantagem de funcionar sem fio com TVs, mas nem todos podem achar muito prático de configurar. Cada solução tem seus diferenciais e são igualmente interessantes. Se o hardware do Moto G100 te conquista por ter apelo de flagship, o conjunto de câmeras já tem pegada de intermediário. Na traseira há um sensor de 64 MP comum no segmento médio. Este vem acompanhado de câmera ultra-wide e um para desfoque de fundo. O quarto furo, que completa o layout do cooktop, é apenas um sensor TOF. Na parte frontal temos uma câmera principal de 16 MP e uma secundária com lente ultra-wide. A Motorola nunca se destacou em câmera e até mesmo o Edge Plus, que chegou por salgados R$ 8.000, foi ofuscado por rivais na mesma faixa de preço. O Moto G100 é capaz de registrar boas fotos, mas não espere por experiência surpreendente. A câmera ultra-wide perde nitidez em troca de maior campo de visão. Fotografar em locais com pouca luz será complicado com o G100 – as fotos saem escuras e granuladas. A ultra-wide perde muitos detalhes e apresenta borrões nos cantos das fotos. A de desfoque deveria fazer um melhor trabalho, já que mesmo com o sensor TOF, ainda apresenta erros na separação de planos. A frontal registra boas selfies, mas a ultra-wide captura fotos mais escuras – pelo menos quebra o galho na hora de tirar uma selfie com a família toda. O efeito de desfoque é ainda mais artificial e apresenta erros bastante visíveis. O Snapdragon 870 é capaz de filmar em 8K a 30 fps, mas a Motorola decidiu capar o G100 à resolução máxima de 6K, assim como aconteceu com o Edge Plus. Pelo menos ele faz boas filmagens em 4K. O que pode decepcionar mais é a frontal, que só grava vídeos em Full HD, mas há o recurso extra que permite filmar com a traseira e frontal ao mesmo tempo. O Moto G100 é realmente um top de linha? Lembra do primeiro Pocophone que conquistou o público por ter hardware de top de linha em um conjunto de intermediário? Bem, o novo lançamento da Motorola segue nessa linha. Ele chega custando R$ 4.000 na versão sem o cabo HDMI para ligar o celular na TV e sai por R$ 4.100 na versão com o cabo. Vale o preço? As nossas primeiras impressões foram mistas – curtimos o hardware mas esperávamos mais na tela, som e câmeras. Claro que iremos testar o aparelho profundamente para ver se o investimento é válido ou é melhor pegar algum modelo mais antigo da própria Motorola como o Edge Plus, que está com preço similar atualmente. Enquanto isso, não esquece de comentar sobre o que você achou do Moto G100 e também deixe suas dúvidas sobre o aparelho para que sejam respondidas em nossa análise completa. Uma pergunta interessante para você responder aí abaixo é – usaria o modo Ready For conectando o celular em uma tela maior? Ou acha que é um recurso que não faz tanta falta? Lembrando que esse hands-on com mais imagens e detalhes técnicos pode ser visto na versão em texto no link aí abaixo acompanhado dos melhores preços para o Moto G100. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.